Deixa pra lá, que de nada adianta esse papo de agora Não dá, que eu te quero e agora não posso e nem vou te esperar Que esse longe o tempo nunca funcionou pra nós dois E sempre que der, mande um sinal de vida de onde estiver dessa vez Qualquer coisa que faça eu pensar que você está bem Ou deitada no braço de um outro qualquer Que é melhor do que sofrer De saudade de mim como eu tô de você Você pode crer que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo Imagina só pra você Quero é te ver dando voltas no mundo